Oi Denis, você pode falar aqui um pouco? Nós estamos literalmente começando a sair. Sim. Bem, estamos falando em Yorkshire, do Brasil. Ah sim, sim. Você lembra? Você viu esse vídeo? Sim, eu lembro. Bem, estou aqui novamente, tentando mostrar o ciclo no Brasil. É difícil competir contra o futebol. Sim, o futebol sempre vai ganhar, eu acho. Mas se pudermos convidar pessoas do Brasil para rodar bicicletas, e é sempre bom. E você se sente em casa, no novo time? Sim, foi muito bom, estou gostando. Eu tenho um trabalho para fazer, e todos estão muito felizes para ajudar os primos também. É sempre o caminho para este time, e é uma ótima maneira de viver. Sim, gostem da corrida. Obrigado, amigo. Estou esperando para o sprint para você. Não, eu não vou sprintar, não se preocupe. Obrigado. Obrigado, amigo